Amanhã, de Krypton para a Terra, as incríveis aventuras do Homem de Aço, Superman. Eu quero o nome deste homem, seja lá como queiram chamá-lo e publicar no planeta a melhor matéria. Superman, com Christopher Reeve. Cinema especial, amanhã, três e meia da tarde. Verão, no TIC da Globo. Verão, no TIC.